Um evento onde a iniciativa privada está entrando e precisa também ajudar, quer ou quer não, também a Fundo Esporte que trabalha com o esporte. Sem dúvida alguma, Severo. Esse é o modelo ideal que a gente espera para o esporte, que a gente precisa para o esporte aqui no Mato Grosso do Sul. É o apoio do governo do estado, o apoio da prefeitura, mas um apoio forte da iniciativa privada. Então, esse conceito que foi estabelecido nesse torneio, acho que é um modelo muito interessante. É importante para as empresas, que dão visibilidade para as suas marcas. Você vê esse empreendimento que foi o tanto que pessoas que circularam e conheceram. E a gente consegue viabilizar recurso, porque o governo do estado, o poder público, não consegue atender todas as demandas que tem no esporte. Então, o Paulo Rio está de parabéns. Realmente, essa parceria da iniciativa privada, dos organizadores com o poder público, é o que viabilizou um evento desse nível. Altíssimo nível, muita gente prestigiando, organização exemplar. E uma final de dois atletas, que representou o Brasil em várias categorias, que demonstrou alto nível e, com certeza, alguns, suma-tubrocentes também poderá chegar lá. Sem dúvida alguma. O Nicolas e Laranja fazendo uma final emocionante, super disputada. Então, isso é importante também, para que os nossos atletas tenham um espelho. Vejam jogos de alto nível, até para se espelhar nesses atletas e almejar cada vez melhorar mais.